Se hoje todos nós ficamos, né, independente se for um menino da base como o Malco e o Arana, vai pegar para o Danilo, que já foi campeão também, acho que bate essa ansiedade aí, porque a gente sabe que está muito próximo daquilo que a gente colocou na cabeça, que a gente colocou como grupo, e durante a competição nós crescemos em cima dessa ansiedade também, porque até o começo do campeonato a gente era uma equipe, e a gente foi se formando e se consolidou na liderança do campeonato depois de muitas rodadas, então a gente fica um pouco ansioso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a tranquilidade vem com o nosso trabalho, com aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia, então a gente está bastante tranquilo com isso daí, em relação ao nosso grupo, desde o começo do ano a gente tem essa amizade bacana, não só dentro de campo, mas como fora também, então acho que esse é o mais importante, está todo mundo em sintonia um com o outro, e para poder desfrutar do melhor trabalho dentro do campo. E você já tem uma carreira legal, já é jogador de seleção brasileira, já atuou na Europa, mas dá para dizer que o título brasileiro é o maior título da sua carreira, Gil? Sim, é o maior título da minha carreira, até na segunda-feira eu encontrei com o Andy, o Fagner, a gente estava conversando sobre isso, que eu tinha vencido com o Atlético Goianiense, na Série C, o Campeonato Brasileiro, mas não tem nem comparação, se vencei esse agora aqui com a camisa do Corinthians, né? Então a gente sabe que está muito perto disso daí, não está longe, mas ao mesmo tempo que está perto, a gente tem que manter a humildade, manter os pés no chão para poder, rodada a rodada, se consolidando de uma vez, então a gente fica, como eu disse, a gente fica ansioso, porque é um título muito importante, não só para a minha carreira, mas para todos os jogadores que aqui estão, mesmo aqueles que já venceram, porque a gente sabe que é uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira. Ô Gil, que é a esquerda aqui, tudo bem? Beleza. Eu sei que a conversa entre vocês não é de volta olímpica, nada disso, até porque matematicamente o campeonato ficaria ainda aberto, pelo menos até o domingo, né? Mas a euforia, ela é absolutamente compreensível. Agora, projetando a ratificação desse título, para você, quem que vai erguer a taça de campeão? Acho que não tem esse que vai erguer a taça de capitão, porque todos nós, o professor Tite faz esse rodízio aí, desde a passagem dele aqui em 2011 até 2013, então, ele sempre colocou que o mais importante é o grupo, né? Então, não tem essa de quem vai erguer a taça é um jogador ou outro, mas a gente sabe que tem jogadores aqui no grupo, como o caso do Ralf, do Danilo, que estão há tempo aqui, e o Cássio também, que já foram campeões mundiais. Então, a gente fica nessa expectativa também, mas não tem essa vaidade de quem vai erguer. Então, a gente espera primeiro vencer esse jogo aí, primeiro fazer o nosso melhor dentro de campo, para depois, sim, na hora de que for comemorar, eu acho que não vai ter esse que vai erguer, vai ser todo mundo. Fora de campo, são números absolutos, né? Que vocês têm liderança, melhor defesa, enfim, acho que matematicamente, o Corinthians nunca chegou no ápice dentro do campeonato brasileiro. Talvez, acho que possa ser o time mais sincronizado, mais entrosado que você já teve a ter jogado na vida. E, ainda em cima desse assunto, queria que você falasse também, esse Corinthians tão mágico, que termina 2015, ele tem chance, por exemplo, de, no ano que vem, numa hipotética, num hipotético confronto com um time grande da Europa, ter bola para jogar? Esse Corinthians, por exemplo, hoje encararia um Barcelona, um Bayern de Munique da vida? É difícil de falar com essas equipes, né? Mas a gente tem, desde o começo do ano, que o professor Tite implantou essa nova filosofia dele de trabalho, a gente conseguiu se unir taticamente, tecnicamente também, todo mundo tem feito grandes jogos, porque a gente sabe que aquilo que ele colocou era importante para o grupo, né? Então, hoje a gente consegue se defender muito bem, e, ao mesmo tempo que a gente consegue se defender, a gente sai para um contra-golpe com cinco, seis jogadores na frente. Então, isso é total mérito do trabalho do grupo, que entendeu aquilo que ele colocou no começo da temporada, e agora a gente falta, está faltando tão pouco aí, para a gente poder coroar tudo aquilo que a gente passou lá atrás, então a gente está com a cabeça tranquila aí, e continuar. Acho que ele pede, cobre intensidade durante os treinos, para quando a gente chegar no jogo, para acontecer de forma naturalmente que vem acontecendo. Gil, aqui do outro lado, por favor, tudo bom? Tenho certeza que você tem amigos em vários outros times, dentro desse campeonato brasileiro, rodando aí pela bola, gente que passou, que saiu e tal. Quantas mensagens você recebeu já no seu celular, de outros jogadores te parabenizando pelo título brasileiro? Nenhuma. Olha! É sério. Em outros times que a gente joga assim, é só o Dudu mesmo, que está no Palmeiras, só que ele não mandou mensagem assim, a gente conversa todos os dias, mas ele sabe como é que eu sou, então ele não mandou nada disso daí, mas se fala todos os dias, ele parabeniza porque ele sabe que a nossa equipe tem feito grandes jogos aí, e está fazendo um excelente campeonato também, então, mas parabenizando pelo título brasileiro, ninguém ainda mandou não. Mas domingo, então, você vai deixar o telefone bem carregado, com a bateria completa ali, para poder administrar e responder a todos, e uma outra, por favor. É possível não assistir ao jogo no domingo? Você vai estar com sua família, pode estar almoçando, fazendo um churrasco, brincando com as crianças e tal, mas na hora que começar o jogo, é possível não olhar para a televisão? Eu vou te ser sincero, cara, os jogos que a gente jogou no domingo, quatro horas, e o Atlético às seis e meia, eu não assisti, mas esse, até pela vantagem que a gente construiu, por tudo que a gente tem feito, eu vou estar na frente da televisão sim, secando um pouquinho, porque, como eu disse, é fruto do nosso trabalho, então a gente tem que fazer primeiro a nossa parte no sábado, porque a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, e no domingo sim, aí a gente vê se vai assistir ou não, mas eu confesso que vou estar ligado na televisão sim, sem antes fazer a nossa parte no sábado. Tá aí, no sábado, aí o Gil, zagueiro do Corinthians, talvez no sábado, depois do jogo contra o Curitiba, se o Corinthians vencer, daí começa a receber várias mensagens pelo telefone celular.